Olá gente, estamos no Equidon, a gente vai rodar a apresentação. Olá, olhem, estou bem com vocês. Eu sou o meu amigo, Isadora, Valerina e Jornal. E Jornal é o melhor, você consegue. Aí a gente vai fazer um vídeo hoje de Equidon. Então bora pro vídeo. Yeah! Yeah, Equidon! E aí 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 E aí